Chegou o major da putaria aí ó Empina puta que eu entendo como continência Vai mulher ficar de quarto que eu vou te fazer uma papada Vou puxar seu cabelo do jeito que você costar Mulher ficar de quarto que eu vou te fazer uma papada Vou puxar seu cabelo do jeito que você costar Tu quer piraca, mas eu te vou beber Tu quer piraca, mas eu te vou botar Botar, 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 botar Estou aqui com o cabelo do jeito que você ondersteca Pá, botar, 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 botar Batar, botar, 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 botar Não, escurrei, sou mazã, isso E p loanator, batar, botar, botar, botar Boote, p adore, p adore Bootes so Dubai Flama Hit Em cima do vagabundo do jeito que a gente gosta Tu representa, tu representa Fica mera lenta, cavalgada, violeta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Eu e ela, um sexo gostoso Ela é de cotão pedindo Bota, 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 bota Bota, 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 b bota, bota, bota… rapaz, ali em cima de mim eu gostando daquele jeitão senta É o major da putaria mesmo, assim é toda nossa É o major bebê